Um prêmio foi distribuído entre Ana, Bernardo e Cláudio, em partes diretamente proporcionais a seus tempos de serviço. Esses tempos são, respectivamente, 3, 4 e 9. Se Carlos recebeu R$ 720, o valor total do prêmio... Pessoal, vamos lá. Regra do Cadinho. Por quê? Divisão em partes diretamente proporcionais, pessoal, ao tempo de serviço. Vamos pensar da seguinte forma, sempre que for questão envolvendo proporção, proporcionalidade, que uma parte... Está legal? Uma parte patenteamos como K. Então, uma parte vale quanto? K. Só que ele dividiu isso entre Ana, Bernardo e Cláudio. Está legal? Então, pessoal, a Ana, que é a primeira, ela é proporcional a 3. Em outras palavras, significa que ela ficou com 3 partes. Então, ela ficou com 3K. O Bernardo, é o segundo, ele é proporcional ao tempo dele. É proporcional a 4. Significa que ele ficou com 4 partes. Então, ele ficou com 4K. E o Cláudio, proporcional a 9, ele ficou com quanto? Com 9K. Mas cuidado, o cara que decora, ele vai errar a questão. Por quê? 720 não é o valor total do prêmio. É o valor que coube ao Cláudio. Então, pessoal, 9K tem que ser igual a quanto? 720. Por quê? 720 é só o valor de quem, pessoal? Do Cláudio. Então, vamos lá. Fazendo essa continha básica da tia Teteka, achamos o valor de K. 720 dividido por 9 vai dar 80. Então, pessoal, o que significa esse 80? O 80 representa o quê? Uma parte. Mas como ele está pedindo o valor total do prêmio, malandramente, você vai somar tudo. Ele quer saber o total. Não precisa você achar o da Ana, o do Bernardo, e depois somar com o do Cláudio. Não precisa fazer isso. Você pode fazer tudo de uma vez. Então, vamos lá. 3 mais 4, 7. 7 mais 9, 16. 16 o quê, Marcão? 16K. Só que o K vale quanto? 80. 16 vezes 80. Vai dar 6 vezes 8, 48. Com 4, 12. Vai dar 1.280. Qual é o gabarito? Letra A de aprovação. Letra A de aprovação. 50.